E no Outro Olhar de hoje você vai ver a importância da prática de esportes para as pessoas com síndrome de Down. A produção é da Z Filmes. O Felipe, quando ele nasceu, ele nasceu com um problema cardíaco, que já é uma coisa da própria síndrome. E devido ao problema cardíaco, ele teve muito problema respiratório, né? Então ele vivia com pneumonia, pneumonia seguida, seguida, com muita dificuldade. Foi uma luta muito grande. O esporte foi o diferencial, realmente a diferença na vida dele. Primeiro por conta da saúde, aprender a respirar, a respiração, o desenvolvimento do tórax. E socialmente, né? Ele sempre frequentou academias regulares e competições, tanto com pessoas especiais ou não. As pessoas com síndrome de Down devem ser sempre estimuladas a praticar esportes. Em primeiro lugar, para a manutenção da sua saúde. Reduz colesterol, evita a obesidade, aumenta a capacidade respiratória. É um momento de integração social, porque um acaba aceitando o outro como companheiro. E é um momento também de valorização para essa pessoa, porque ele é capaz de demonstrar para todos e para si próprio que ele é capaz de desenvolver atividades e completar as atividades. O Felipe é um aluno dedicado, aplicado. A aula para ele é normal, igual a dos outros alunos. Não tem distinção não, não tem exclusão. Assíduo, participativo, muito dedicado. Nada muito bem. O Felipe é um campeão.